e novamente, só confabulando aqui, estamos no final da live, estou só confabulando Paulão, acredita na volatilidade do mercado no próximo dia? Com certeza, violenta volatilidade até dizer chega eu não sei, vai assim tudo vai depender e esse é o ponto por que você não fala pra onde é que vai o mercado? Porque não tem como saber por quê vocês vão ver, desculpa gente vocês vão ver, eu começo a falar demais começo a aprender lá dentro eu não quero sentir pressão no peito já não estou muito, já está tudo entupido já não tem muito por onde sair você começa a entender nesse tipo de momento, certo? Você vai ver o quanto vão ser relevantes as falas e medidas e cargo que vai ser dado daqui até o dia 30 de cada candidato, por quê? Porque cada movimento que for feito agora, primeiro interfere na possibilidade de ser eleito e interfere no governo futuro, certo? A diferença que, é só parar pra pensar das mais gritantes, tá? A diferença que faria o Lula botar o Meirelles como ministro da Fazenda e dizer isso agora ou não botar, você acha que não vai mexer com o mercado? Vai mexer violento, o burburinho mexeu com o mercado na sexta-feira certo? Então assim, claramente qualquer coisa que aconteça daqui pra frente cada palavra vai ser medida, cada movimento vai ser medido, cada apoio cada suporte, cada acordo nas próximas semanas é que assim eu não sei se consegue isso nesse período, certo? Mas nas próximas semanas eu imagino que a gente tenha uma tentativa do Lula de sentar com gente do OPL dado que é a maior bancada vamos ver o que acontece se tiver conversa se rolar uma conversa dessa você vai ver o que acontece o nível do burburinho que tem em cima daquilo por quê? qualquer aproximação que tiver do Lula com o PL é uma aproximação que mostra viabilidade, maleabilidade um pedaço considerável dos congressistas que ele precisa pra governar estarem com ele isso tudo influencia a capacidade governabilidade no futuro e a capacidade de ser eleita com base no A talvez eu possa votar nele porque ele vai ter governabilidade não vai ser um governo travado então assim, é muita coisa pra acontecer eu acho que vai ser bastante emocionante daqui até o final quem conseguir se retirar da situação passional e ver a coisa de uma forma mais analítica vai aprender bastante porque vai ter bastante conteúdo pra tirar de como funciona mercado com base nessa tensão extrema política e o portfólio no final tá preparado pro que vier é isso a minha incapacidade de prever o futuro faz com que quando eu comece a montar o portfólio lá atrás quando tava começando a vislumbrar quando liberaram o Lula do processo quando tava começando a vislumbrar a possibilidade de ter dicotomia o portfólio vai se moldando aquilo sabendo que muito provavelmente é aquilo que aconteça certo podia ter alguma coisa diferente podia mas uma coisa diferente seria uma coisa melhor do que o que a gente tem agora então não é problemático propriamente certo se fosse até ah, você errou foi até ótimo eu errei vai favorecer meu portfólio como um todo certo então não é problemático mas tudo se encaminhava pra aquilo se você lida com as coisas supondo o pior possível o resto é bônus então assim o portfólio tava preparado pra essa situação não exigia muita imaginação pra ter um portfólio preparado pra essa situação então assim agora é a chance se você consegue dar um passo atrás e ver sem passionalidade é a chance de olhar o mercado avaliar cada movimento político ver aquilo ali afetando o mercado entender o nível de oscilação e aí no final ganhar aquela experiência de ter visto todo aquele burburinho todo aquele rolo e mercado subindo e mercado descendo e ver que no final o que interessa é ponto A e ponto B aquela balançada no meio não faz diferença nenhuma por quê? porque se tá centrada até se faz sentido a análise médio e longo prazo não curtíssimo que não tem como avaliar mas médio e longo prazo o resto é o resto certo? o resto é o resto